Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos para a notícia de hoje Bom, galera, o Fortnite, esse jogo incrível, infelizmente não é para mim, mas é um jogo incrível Veio um novo capítulo, o Fortnite 2, lançou ontem Lançou ontem, lançou ontem E aí assim, o hype e o burburinho sobre o Fortnite estava tão gigantesco no mundo inteiro Que até a Lady Gaga, Lady Gaga, a atriz, atriz, cantora, né, incrível Ela não é dos games, a gente sabe disso Mas ela meteu no Twitter e falou, o que que é Fortnite? Só que ela escreveu assim, ó, ela escreveu errado, o Fortnite E aí obviamente o bagulho explodiu, virou meme, geral zoando, brincando, né Teve 174 mil retweets, 126 mil likes, né, o que que é Fortnite? E aí o ninja obviamente respondeu e falou, me liga aí no telefone, eu vou te dar um milhão de razões para jogar E o Eli, ele fez várias referências às músicas da própria Lady Gaga, eu mando o gif dela aqui Aí a galera brincando e tal, para você ver o tamanho aí de Fortnite O impacto que esse jogo tem na nossa cultura geral, é um negócio impressionante Foi divertido isso aqui E ainda em Fortnite, é claro, que o nosso querido site aí, dos jovens, adultos, o Pornhub, tá ligado? Eles sempre fazem bagulho com games E é claro, que por... Ai meu Deus É claro, é claro que com esse evento, né, do fim do mundo, ia bombar Até porque o Fortnite ficou fora do ar, então o vagabundo tinha que fazer outras coisas, né, em vez de jogar E aí tinha o, né, você tá ligado que esse evento do Fortnite tinha o tal do buraco negro Ai meu Deus Black Hole, aqui ó Ele falou que durante esse período, esses dias que o Fortnite ficou fora, teve toda essa polêmica As buscas por Fortnite aumentaram em 152% no site adulto Esse foi o pico, mas no dia anterior também tinha feito mais de 120% E é claro que, né, as buscas por Black Hole, buraco negro Aumentaram em 9 mil% depois dos eventos do Fortnite Pois é Então assim, é... Instantaneamente, Fortnite ficou fora do ar Os sites adultos aí subiram É os jovens gostam Os jovens gostam, eu entendo Eu entendo, já fui um jovem uma vez na minha vida Já, né, não sou mais há muito tempo Mas, tá aí Bom galera, o Google Stadia foi anunciado a data de lançamento oficial A gente sabia que seria em novembro, agora nós temos a data certa Que é, dia 19 de novembro vai sair o Google Stadia e terão diversos jogos Mas aqui ó, vai estar disponível em 14 países Bélgica, Finlândia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, França, Alemanha, Espanha, Irlanda, Reino Unido, Itália, Noruega, Suécia e Holanda E terão os jogos no seu lançamento Pra você adquirir É bom que a gente vai ver quanto é que tá custando Porque até agora Eles não falaram o preço dos jogos deles E assim, aqui no Brasil Aqui no Brasil não importa A gente não vai poder acessar Eu espero conseguir entrar No site deles Pra poder ver tudo Espero que dê pra fazer isso Mas, né, tá aqui Os jogos de lançamento terão Red Dead Redemption 2 Mortal 11 Destiny 2 Dragon Ball Xenoverse 2 Aí tem o Metro Exodus Tô vendo aqui os mais famosos, né Dead Division 2 Assassin's Creed Odyssey Ghost Recon Breakpoint Borderlands 3 Tem vários jogos bons, né Vamos ver como é que vai funcionar Vamos ver como é que vão ser os testes aí da galera E vamos esperar as análises Bom, galera A Logitech Empresa, né Parceira nossa aqui Eu adoro os produtos dela Na verdade Eu tenho um carinho muito grande pela Logitech Porque um dos hardwares dela Foi o troço que Foi um dos hardwares mais importantes Pra mim Que é a webcam A C930, né Essa webcam é fantástica E ela era bem barata Na época que eu não tinha condições E aí eu comprei ela Eu gravava tudo com ela Todos os meus vlogs Tudo E ela foi fantástica Por muitos anos Então eu tenho um carinho muito especial Por essa câmera E aí a Logitech Também agora A Logitech Aí o que aconteceu Eu já tinha essa coisa com a Logitech Aí a Logitech foi lá e comprou a Astro Que é a minha Meu headset favorito Eu amo a Astro muito E agora ela comprou Outra empresa Que é muito próxima de mim também Que é a Blue Que ela faz microfones E foi o primeiro microfone decente Que eu tive Foi o da Blue Eu tive que importar Foi a maior coisa Na época Era bem mais difícil O Blue Snowball E foi o primeiro microfone decente Que eu tive E aí a gente já sabia disso Que a Logitech adquiriu Mas agora Ela está trazendo ao Brasil Esse microfone E esse microfone Tem uma importância grande Pro YouTube Por quê? Porque foi o primeiro microfone De alta qualidade USB Que existia Porque na época Lá Dez anos atrás Ninguém se importava Em fazer microfone USB Porque cara Microfone de alto nível Você precisa É esse aqui que eu uso Por exemplo Que é XLR Acho que é Que é com cabo Boladão Não é USB Só que quem que tem Esses equipamentos profissionais Em casa Eu tenho porque No caso sou profissional Eu trabalho com isso aqui Mas a maioria não tem Então você precisa de USB Botar ali Na época Simplesmente não tinham Esse tipo Tinham os microfones USB Mas era uma porcaria E a Blue não Fez microfones fantásticos E aí a galera Usou por muitos e muitos anos Agora tem mais opções Mas na época não tinha Então realmente tem Uma grande importância E agora Eles estão trazendo Oficialmente no Brasil Ainda em 2019 Vão trazer Então você comprar Provavelmente vai conseguir Um melhor preço Melhores promoções E um acesso mais fácil Do que ter que importar E tal Ok Para finalizar A gente tem uma mensagem Muito legal Dos Friends Lembra? Friends Quem aí não assistiu Friends Não sabe o que está perdendo Abre o Netflix e vê tudo Friends estreou Há 25 anos Né Esse ano Eles fazem Faz o aniversário De 25 anos do Friends E a Jennifer Aniston Né Que é a Rachel Postou uma foto Com todos eles A foto é essa aí Que vocês estão vendo Tem o Ross Joe E a Mônica Chander A Phoebe e Rachel Postou uma foto Deles todos Né Hoje já bem Todos com mais de 50 anos E tal né E ela Mais Quase 9 milhões de likes Que a foto teve E aí ela comenta E agora nós somos amigos No Instagram também Oi Instagram Né E a galera ficou muito feliz Tá animada Porque realmente é um troço Que a gente Tem um carinho muito grande Friends Marcou Uma geração inteira Né E teve um impacto cultural Muito grande No mundo inteiro Bem legal Ver eles juntos aí Né Até hoje Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau